Olá pessoas, eu sou o HubDocs, aqui é o NERJ, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, olha, senhores, lhes trago o nosso guia de platina de Spongebob Battle for Bikini Battle Barra de Spongebob, caça quadrada, barra de Spongebob... Eu não vou fazer isso toda vez, tá? Pode ficar tranquilo, foi só dessa vez aqui. Esse aqui é mais um dos games disponibilizados para os assinantes da Plus do mês de abril de 2022. E sem dúvidas nenhuma, um dos mais divertidos também do ano até agora, na minha humilde opinião, cara. Que joguinho gostoso de fazer a platina, hein? Jogo simples, fácil, divertido, e tudo o que eu poderia pedir, meu irmão. Depois de ter platinado a The Wing, isso aqui pra mim é sucesso. Então é isso aí, tanques centros que a gente vai junto nesse guia. Pois bem, então, senhoras e senhores, só se lembrando que isso aqui, antes de tudo, ainda é um canal do YouTube, né? Então se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, recomendar o canal para um amigo, manda esse vídeo aqui, para aquele seu amigo que estava falando de fazer a platina do Bob Esponja, aí você manda esse videozinho aqui completo de dicas, tudo certinho pra ele, já não ter dúvida nenhuma de nada. E bora lá, né? Se inscreve se quiser, comentário bonito, e tamo junto. Dificuldade do jogo é de 3 barra 10, e realmente ele é bem simples mesmo, não tem quase nada aqui que vai te dar dificuldade. Na verdade, não tem nada aqui que vai te dar dificuldade, fora ali alguns puzzles, cara. Mas de fato é um jogo mega simples, nada vai te dar trabalho aqui, é realmente bem tranquilo a platina mesmo, e é o ideal pra você ter ali como platina secundária, né? Pra quem nunca ouviu falar esse termo aqui, é inscrito novo, nunca me ouviu falar disso aqui. Basicamente uma platina secundária é aquele jogo ali que você deixa como segunda mão ali, né? Você tá fazendo uma platina, sei lá, Elden Ring, algum jogo difícil, e deixa ali o Bob Esponja com uma platina ali, que você volta pra ela sempre que tá muito estressado, né? É uma platina realmente bem bacana pra você ter ali numa opção, né? Pra jogar enquanto você tá puto, enquanto você tá estressado com outro jogo, e é realmente bem gostosinho, cara, de verdade mesmo. Joguinho, ô joguinho bom, hein? Apenas uma zerada pra ela ser feita a platina, lembrando que ele não tem nada de relação ao troféu de dificuldade, então você pode pegar tudo que você vai precisar depois no endgame, tá? Você não tem nada ali que te obrigue a ter que zerar outra vez. Nenhum troféu online, nenhum troféu perdível, e por volta aí de 15 horas pra ser feita a platina, lembrando, como sempre, eu sempre coloco aqui as horas com um pouquinho de folga, tá? Então é bem possível que você faça a platina aqui com 10 horas, 12 horas, isso é realmente muito possível, porque eu sempre deixo aqui 15 horas, sempre deixo ali as horas um pouquinho a mais, porque depende muito da pressa da pessoa, né? Se ela estiver jogando ali com o maior calmo do mundo, ela pode demorar isso aqui, mas se ela estiver jogando num ritmo ali bacana, ela com certeza vai fazer em menos tempo, beleza? Assim como eu falei, então, pessoal, o jogo é bem simples e também bem fácil pra ser feita a platina, tanto é que eu não vou ter muito trabalho pra esse guia aqui não, cara, vocês estão vendo aí na minutagem que ele, dos últimos guias que eu soltei, e todo passando de 30 minutos aqui, tá sendo bem abaixo do tempo mesmo, mas com certeza vai estar cheio de informação aí, então tá tranquilo e tá favorável, nossa, eu acabei de usar um meme que já morreu há mais de 5 anos atrás, meu Deus do céu. Ele é um jogo que não tem nenhum empecilho aqui pra sua platina, fora mesmo os colecionáveis. Você, enquanto estiver zerando o seu jogo, você só tem que se preocupar aqui em fazer uma limpeza mais ou menos eficiente no jogo, tá? Isso porque o game tem ali algumas mecânicas de backtrack no qual você vai ter que depender de pegar a habilidade específica para limpar o cenário. Você até pode limpar muita coisa com relação às espátulas douradas, só que ainda vai faltar bastante meia do Patrick em várias outras fases, que vai te pedir para voltar naquelas fases com habilidade específica. Então, por exemplo, a fase da Lagoa Gu, a fase da Lagoa Gu, você não consegue pegar a meia do Patrick que está escondida ali no parque de diversões, se não tiver a habilidade necessária do Bob Esponja. E essa habilidade você só pega mais pra frente, então você tem que fazer aquela fase lá do futuro e depois voltar naquela fase lá, mas você pode voltar depois que zerar tranquilamente. Enquanto você está zerando o seu game, o que eu quero deixar claro aqui é que você já vai pegar muita coisa com relação à sua platina, o que vai faltar mesmo para você, não vão ser coisinhas mais simples, né? E também o jogo facilita bastante porque tem muito troféu casado. A gente vai ter aqui troféu relacionado às quests aqui dos NPCs, né? Quests da Senhora Puff, as quests ali do Homem Seria e do Michelinzinho, que vão ser obrigatórios para você fazer ali para pegar todas as 100 espátulas, né? Só que elas também vão te dar um troféus e ainda tem troféu de você pegar 50 espátulas, 10 espátulas. Então meio que tem bastante troféu casado que se você estiver em busca da platina, eu não preciso explicar aqui, né? Assim como eu já falei em outros guias aqui e aviso aqui novamente, eu não falo aqui nesse tipo de vídeo troféus imperdíveis, ou seja, aqueles troféus que você obrigatoriamente tem que pegar na conclusão da sua platina, tá? Então, sem maiores enrolações, bora lá para o nosso roadmap. A primeira parte, então, aqui eu recomendo de verdade que você zere tranquilo, sem nenhuma preocupação, pegando tudo quanto é coletável que você encontrar. Vá zerando, fazendo uma boa exploração. Ah, Rubi Drag, eu só quero zerar o mais rápido possível. Poder você até pode fazer isso, só que eu realmente não recomendo não, porque a sensação de ter que voltar para pegar tudo é meio chata, sabe? Então, você jogar a primeira fase lá, tá jogando pela primeira vez a fase da Lagoa Gu, já fica ali um tempinho, já vai olhando para cima, olhando para baixo, vê o que você pode pegar. Sério, isso vai ajudar muito para a sua platina, porque nessa exploração inicial, você já vai conseguir pegar muita coisa, cara, sem brincadeira nenhuma mesmo. Vai matando tudo quanto é inimigo que você vê, principalmente os inimigos ali quando você está com outros personagens, tá? A gente tem troféus aqui relacionados a derrotar inimigos com os outros dois personagens que eu vou falar já já, e aí você pode ir adiantando essas duas coisinhas também, mas, em principal aqui, uma boa exploração vai fazer uma boa diferença. E a segunda e última parte daqui do roadmap, né, como vocês viram, o guia aqui é bem simples mesmo, esse guia aqui está bem tranquilo de ser entendido, é a limpeza nos mapas e alguns troféuzinhos bobos que pode ter faltado aí para você. Lembrando que esses troféuzinhos bobos são bobos mesmo, cara, você não precisa nem se preocupar com eles antes de finalizar a campanha, cara, porque é realmente bem bobo, é o super assumo do bobo aqui, mas vocês vão entendendo já já. Então, começando agora com a nossa lista de troféus, nosso primeiro troféu não natural do game será ele, Time for Tutorial, que pede para você pegar absolutamente tudo da casa do Bob Esponja. A casa do Bob Esponja é o tutorial do game, né, onde você inicia o jogo, e eu vou explicar esse troféu aqui mesmo tendo a possibilidade de você ter pego ele naturalmente sem nem perceber. Esse troféu aqui pede para você coletar absolutamente tudo que tem na casa do Bob Esponja. Ah, Rubidog, do tutorial, né, não, eu peguei esse aí, não, tranquilo. Beleza, então. Para você que ainda não pegou esse troféu, eu lembro que conta absolutamente tudo mesmo, tá, a casa do Bob Esponja tem coisa de tipo, sei lá, cinco cômodos, é bem simples mesmo explorar tudo, só que às vezes, como foi no meu caso aí na gameplay de fundo, ficou uma moedinha no canto da cozinha, cara, então eu não vi ela, e aí eu precisei pegar essa moedinha no canto da cozinha para fazer o troféu cair. Então, só explicando aqui, se esse troféu não caiu para você, pode ter certeza absoluta, irmão, tem uma moeda escondida em algum lugar aí que você não viu, lá no teto, no chão, atrás de alguma coisa, é essa moedinha aí que você precisa pegar para pegar o troféuzinho aqui. Beleza? Então, tá certo. Nosso próximo troféu pede para você derrotar um robô de cada, pelo menos uma vez ali, né, no total são 12 robôs, e uma dicasinha extra que é que você pode ver todos eles ali na delegacia, tem uma delegacia na frente da casa de repouso, onde você encontra ali o mexilhãozinho e o homem sereia, então você pode ir naquela delegacia, interagindo ali com o computador ali do lado, numa plataforma de metal no chão, você pode ver todos os robôs ali que você já pegou, mas é bem simples mesmo, cara, não tem muito segredo não. Na maioria das vezes, você vai acabar pegando esse tipo de troféu de forma natural, porque você vai ter que matar muito inimigo, cara, sem brincadeira nenhuma mesmo, você vai matar muito, muito, muito inimigo, e se ele não cair até você zerar o seu jogo, ele vai cair com certeza no sonho do Bob Esponja, que eu vou falar já já. Agora a gente vai ter uma sequência de troféus envolvendo os outros personagens, pra você que não jogou a Battle for Baking Button na versão clássica do Playstation 2, esse jogo aqui, ele se trata de um remake feito aí no game do PS2, né, como eu falei, e aqui a gente controla o Bob Esponja, a Sandy e o Patrick. Nesse jogo, então, aqui a gente vai ter alguns troféus relacionados a esses três personagens, sendo cada um desses troféus de derrotar cem inimigos com cada. Então, derrotar cem inimigos com a Sandy, cem inimigos com o Bob Esponja, e cem inimigos com o Patrick, totalizando aí três troféus. Preciso nem dizer que são troféus mega bobos aqui, né, cara? Muito, muito, muito provavelmente você vai pegar eles. Muito provavelmente que eu digo aqui quase obrigatório, tá, só pra deixar claro. Você vai pegar esses troféus aqui na sua progressão natural, porque você vai ter que matar muito inimigo mesmo. a menos, claro, que você não mate nada nunca, cara, a menos que você foque ali só em zerar o game sem matar ninguém, mas aí, com certeza, vai ficar muito mais difícil, sabe, fazer esse corridão sem matar nenhum inimigo, vai dificultar imensamente o seu jogo, então é, só tô avisando aqui mesmo pra modo do Gear ficar mais completinho, cara. Tá jogando com o Patrick, com a Sandy, com o Bob Esponja, vai derrotando tudo contra inimigo que você vê pela sua frente, que vai ajudar tanto pro troféu aí de derrotar um de cada robô e o troféuzinho aí de derrotar 100 inimigos. Sleep Time é o troféu aqui de você encontrar todas as espátulas douradas do sonho do Bob Esponja. Esse troféuzinho aqui vai ser um pouco interessante de eu explicar, né, porque basicamente é o seguinte, a fase aí do sonho do Bob Esponja você só consegue liberar se for ali naquele círculo que fica na frente do cinema, da fenda do biquíni, né, que por sua vez fica ali do lado do Siric Cascudo, na frente do balde lixo, vai ter um círculo ali, só interagir com aquele círculo, apertar ali o botãozinho X, se não me engano, e aí você entra pro sonho do Bob Esponja e depois disso você já pode dar Fast Travel pra lá a qualquer momento. Nesse sonho do Bob Esponja aí vai ter bastante coisa pra fazer e aqui tem bastante coisa desafiadora mesmo, cara, tem uns trechinhos aqui de plataforma malandro, cara, sem brincadeira mesmo. Tem uns pulos aqui que, tio, não é pra criança isso aqui, é papo reto mesmo. E aqui é bem simples mesmo, cada NPC ali, cada personagem secundário do desenho vai ter uma espátula dourada pra você pegar. Ah, cheguei no sonho da Sandy, no sonho da Sandy vai ter uma espátula dourada, vai ter uma espátula dourada, inclusive vai ter até um outro, uma outra interaçãozinha que vai ficar secreta ali pra você interagir depois ali pra descobrir mais coisas da fase, pra pegar meias, e aí você pode fazer isso depois tranquilamente, mas esse troféu em específico é para pegar todas as espátulas douradas da fase. Vai ser, como eu falei, um troféuzinho meio que obrigatório, só que eu tô explicando ele aqui porque o jogo não te explica como que vai pro sonho do Bob Esponja. Então, eu explico aqui, tá? Você vai pro sonho do Bob Esponja dessa forma aí, como eu falei, mostrei a imagem de fundo, né? Porque é o Rubidog do Futuro jogando aí, que é você só interagir na frente ali do cinema com o círculo ali de pedras, beleza? Feito isso, tranquilidade, você já chega no sonho do Bob Esponja ali. O troféu Are You Ready Now? pede pra você falar com o Lula Molusco dez vezes e... né, não tem muito o que dizer, irmão. Sabe o Lula Molusco, ele fica lá na casa dele, lá quietinho, e você pode ir lá interagir com ele em qualquer momento, qualquer hora, com o Bob Esponja, e você fala ali com ele, ele vai mandar a frase padrão, sai daqui, sai da minha casa, não quero você aqui, bem sensato mesmo, porque se alguém entra na sua casa e você não quer ele ir lá, você manda sair mesmo, padrão, pô. E aí você tem que conversar com o Lula Molusco dez vezes, mesmo ele mandando sempre a mesma resposta, o troféu cai, tá? Só se lembrar de fazer isso dez vezes aí, qualquer momento do jogo, pode ser antes de zerar, pode ser depois de zerar, que o troféu cai, mega simples mesmo. E a gente já chega no nosso momento final aqui da platina, né, nossa reta final da platina, e... pera aí, Rubidike, tá complicado seguir esse ônibus aí, mano, tá ficando ruimzinho aí, vou parar de ver esse ônibus, vou ver o guia do outro cara lá, o outro cara é melhor, o outro cara faz dar o jeito, então, pessoal, aqui realmente não tem muito segredo aqui, a platina do Bob Esponja, como eu falei, cara, ela é bem simples mesmo e não tem muito o que eu explicar, pra vocês terem uma noção, quando você zerar a platina, é quase que impossível você não ter, pelo menos ali, sei lá, setenta por cento dos troféus, sem brincadeira mesmo, cara, porque é tanta coisa que você vai pegando que é casada, é tanta coisa que você vai pegando, opa, tanta casada que você vai pegando, é tanta coisinha junta ali que você vai pegando pra sua platina, que você vai meio que fazendo muita coisa sem nem perceber, porque tem troféu relacionado às quests que eu vou explicar já já, tá, tem troféu relacionado a coletar as meias, a coletar as espátulas que vão caindo outros troféus antes de cair o troféu de coletar todas, então é bem simples mesmo, não tem muito segredo, o que eu vou explicar aqui agora vai ser as mecânicas das espátulas douradas, como você faz pra pegar espátulas douradas no seu jogo e como você faz e como você faz pra pegar as meias, tá, essa explicação vai ser extremamente útil pra você que vai platinar o seu jogo, porque eu vou explicar elas aqui na mecânica delas, tá, e não apenas como que você pega, beleza? Então vamos lá. Então nosso troféu de coletar todas as espátulas douradas, né, será de pegar 100 espátulas douradas, mega simples mesmo, porém um pouquinho demorado. As espátulas douradas, elas aparecem embaixo da fase, né, sempre que você abre ali o mapazinho do jogo com options, você consegue clicar no mapa ali da região onde você está e vai aparecer ali a informação das espátulas, lembrando que pode aparecer de três formas distintas, tá, espátula dourada significa que você já pegou a quest, tá, já explicou a relação às quests, você já pegou a quest e já finalizou a quest, já pegou a espátula dourada, a espátula prateada significa que você já sabe o que tem que fazer, porém você ainda não completou a quest. E o ponto de interrogação, que você ainda não sabe o que tem que fazer, ninguém te falou onde está a espátula dourada, ela pode muito bem estar perdida em algum local do mapa aí, é só você chegar lá e pegar, mas você ainda não sabe disso. As quests, como funciona aqui? Então basicamente você vai estar lá explorando a Lagoa Gu, então na Lagoa Gu você vai encontrar a Sora Puff, e lá na Lagoa Gu a Sora Puff vai falar pra você de primeira ali, ô, Bob Esponja, você pode me ajudar? Então, perdi meus alunos aqui na Lagoa, se você encontrar eles, você manda eles voltarem pra mim, aí você fala, beleza, não, isso é uma quest, tá, isso é o que o jogo quer que você entenda como uma quest. Então você vai estar explorando ali a Lagoa Gu, apertando o botão R2 você consegue ver sempre ali o que você já pegou daquela região, é muito útil fazer isso também, ajuda bastante, e aí você consegue ver quantos alunos aí você já resgatou, assim que resgatar todos você pode voltar para a Senhorita Puff e falar pra ela, ó, peguei todos os alunos aí, tá todo mundo bem aí, coisa, coisa, e aí ela vai te dar a recompensa da quest que vai ser uma espátula dourada. Até o momento que você pegou todos os alunos, mas ainda não retornou para falar com a Senhorita Puff, ela ainda vai aparecer com uma espátula prateada, você tem que ir lá e interagir com ela para fazer ali, computar essa espátula dourada para você, beleza? O símbolo de interrogação que ficou embaixo, muito provavelmente podem ser apenas espátulas ali que você só precisa chegar lá no local e encontrar ela e pegar. Tem muito, muito, muito localzinho escondido no jogo, vocês não tem noção, cara, sem brincadeira mesmo, tem muita coisinha mega escondida, tem coisa de tipo você pular aqui, pula ali, cai ali, vira para cá, vira para cá e pô, está na frente de uma espátula dourada que você nunca imaginou que teria alguma coisa ali daquele lado e tem. Para isso, eu vou deixar aí videozinhos na descrição, com localização de tudo, mas eu lembro sempre daquela dica que eu dei no começo do guia, vai fazendo aquela exploração bacana no começo do jogo que vai facilitar horrores. Essa é a mecânica das espátulas douradas, lembrando que você também vai encontrando espátulas douradas de forma mais aberta, por assim dizer, que você simplesmente chega lá e fala pô, Bob Esponja, derrota o inimigo para mim, aí você vai lá, derrota o inimigo, pronto, cai uma espátula dourada a mais ali. Então, é só para ter claro isso mesmo, as formas como você ganha espátula dourada no jogo, beleza? Agora, falando das meias, as meias aqui é um pouquinho menos, são 80 meias que você tem que coletar, tá? E as 80 meias são do Patrick aqui, apesar do Patrick não usar meia, é realmente muito louco isso, você tem que encontrar essas meias aí nas fases também e elas existem em maior quantidade, né? Em algumas fases ali é bem chatinho encontrar elas. A maioria das meias ali, elas são espalhadas no jogo, então você vai ver no topo de uma montanha, você fala, pô, tem uma meia ali que eu estou vendo, irmão, como diabos eu vou ali? Não sei, vai ter que ir por cima ou por baixo ou por um lado, às vezes é caindo ali, às vezes é do outro lado do mapa, você pula no Paranauê, aí aquele Paranauê te joga naquela meia, então é realmente bem complicadinho para isso também, vou deixar o guiazinho aí embaixo, o videozinho aí embaixo com a localização de todas as meias, E lembro também que você não vai conseguir pegar todas de primeira, tá bom? Você vai precisar ter habilidades específicas ali para algumas fases. A fase tal, vou precisar da habilidade que eu preciso pegar na outra fase, então, ideal mesmo seria você se preocupar pelo menos com as meias aí, né? No final do jogo mesmo, o endgame vai facilitar um pouquinho a sua vida. Lembrando que existem ali algumas quests não intrusivas, né? que, por assim dizer, você pode, às vezes, ver, sei lá, tipo, ah, tem uma cabeça de tique ali, flutuante, se eu destruir ela, pode cair uma meia, mais ou menos isso, às vezes acontece bastante isso no jogo mesmo, tem uma fileira de tiques, que são aquelas cabeças que você vai destruindo para pegar moeda, que você vai destruindo todas ali, às vezes pode ser uma quest não intrusiva que vai te dar uma meia, mas isso tudo vai estar demonstrando aí no vídeo que eu vou deixar na descrição, beleza? Então, não tem segredo, só seguir o videozinho aí. Lembrando, aviso muito importante aqui, que você deve sim comprar as meias e comprar, não, devolver as meias, né, para o Patrick e também entregar ali moedas para o seu seriquejo para pegar mais espátulas douradas. Como que funciona? Assim que você pegar ali dez meias do Patrick, você pode ir lá conversar com o Patrick de novo, lá na frente do biquíni e falar, Patrick, tô, encontrei dez meias e nisso ele vai lá e te dá uma espátula dourada. Essa espátula dourada obviamente é uma das cem lá que você vai precisar para o final, tá? Então você vai ter que se lembrar disso também. Você só vai conseguir pegar todas as espátulas douradas depois de pegar todas as meias e isso também envolve um troféuzinho com o seu seriquejo, né, que você tem que pegar dinheiro para trocar ali com o seu seriquejo. Então, sempre vai destruindo caixas, sempre vai destruindo coisinhas ali para pegar sempre cada vez mais moeda para você voltar lá e falar com o seu seriquejo e falar, seu seriquejo, ó, tenho dez mil aqui de moeda, você me dá uma espátula dourada? Também, obviamente, vai ser preciso isso aí também para fazer a sua platina, beleza? E depois de ter feito os dois coletáveis aí, né, ter pego todas as 80 meias, trocado com o Patrick lá, ter pego todas as 100 espátulas douradas, você pega o troféu de 100%, né, para pegar as duas, os dois coletáveis. Basicamente, é um troféu que vai cair obrigatoriamente ali antes da sua platina, né, porque é isso, cara, você tem que fazer esses dois coletáveis antes de pegar a platina, é, tipo, obrigatório cair esse troféu antes da platina, e aí, pronto, platina feita. Pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, comenta aí embaixo a minutagem do vídeo, que eu tentarei responder a todos, é isso aí, pô, eu sou o Rubidog, eu sou o Nerd já, lembrando que o nome que vocês estão vendo aparecendo aí na tela são os membros do canal que eu agradeço imensamente, é graças a eles que eu consigo continuar fazendo esse meu trampo aqui, e é muito bacana mesmo ter pessoas conhecendo o canal aqui, e é muito bacana mesmo ter pessoas conhecendo o canal aqui por recomendações, por, sei lá, algum amigo que mandou o vídeo, eu fico extremamente grato e honrado de ter pessoas aqui nos assistindo até mesmo hoje aí, fazendo um guiazinho de platina aí, coisa que eu não pensei que daria tão certo aqui pro canal e dá realmente muito certo, então me sinto honrado em ter os senhores aqui, as senhoras aqui, então é isso aí, eu sou o Rubidog, se canar já, gostou do conteúdo, já sabe, mas então, valeu, falou, e fui!